Gente do céu, quarta-feira agora no nosso programa, tá vindo essa ilustríssima cantora, a minha amiga, a minha parceira Fabiana Gomes. É isso aí pessoal, quarta-feira agora, fica ligadinho, você não pode perder, tem muita moda boa, a nossa história, muita prosa, e é isso aí, fica ligadinho aí no Talk Neijo. E berrante também, te aguardo aqui.